O elenco de Birdman foi o primeiro a desfilar no cobiçado tapete vermelho do festival. A comédia dramática do mexicano Alejandro González Inharrito é estrelada por Michael Keaton, Naomi Watts, Edward Norton e Emma Stone. O longa é sobre um ator que decide montar um espetáculo na Broadway para reviver os tempos de glória. O compositor de trilhas sonoras francês Alexandre de Plá, de O Discurso do Rei, também foi destaque no primeiro dia do evento. Ele é o primeiro presidente do júri que não é diretor nem ator desde a criação do festival em 1932. A atriz francesa Julie Gaillet chamou atenção pela elegância. Mas nem tudo foi festa. Enquanto o diretor do Festival de Veneza, Alberto Barbera, posava para os fotógrafos, um grupo de trabalhadores protestava contra cortes salariais.